Neste Domingo Maior, grande sucesso do cinema. Prenda-me se for capaz. Quando eu coloquei o Adriano há mais de 15 anos. Esse jovem criminoso está realizando golpes milionários. Mas para o FBI, capturar esse bandido é uma questão de honra. Você será preso. Vai pra cadeia. Onde pensou que isso fosse chegar? Prenda-me se for capaz. Neste Domingo, depois de Big Brother Brasil, em Domingo Maior. Domingo Maior